O Castelo de São João Batalhas tão sangrentes Angranças fortes e valentes Se tornaram grandes heróis Nos tempos das descobertas Por cá passavam ofertas E outros mundos então Esta cidade visitavam No seu coração guardavam Tanta bela recordação Oh, angra do heroísmo Com alto patriotismo Património mundial Contem páginas de glória Na nossa rica história Oh glória de Portugal És nobre confida ao guia Ainda tens a magia Dos nossos tempos de outrora Com calçada enfeitada Cidade meio encantada Que o mar salgado namora Tua ceia é catedral Monumento nacional De importantes oradores Templo de todo cristão És o símbolo e união Deste povo dos Açores O monumento da memória Faz parte da tua história No alto desta cidade Sobre colorido jardim Com uma beleza sem fim Que nos dá felicidade Oh, angra do heroísmo Com alto patriotismo Património mundial Contem páginas de glória Na nossa rica história Oh glória de Portugal És nobre confida ao guia Ainda tens a magia Dos nossos tempos de outrora Oh, calçada enfeitada Cidade meio encantada Cidade meio encantada Que o mar salgado namora O teu povo é tão festeiro Festeja-o num ano inteiro Celebrando tradições As tuas são joaninas E as tuas tardes taurinas Só alegram corações Tuas varandas floridas Históricas, casas e vidas Te fazem um ruseirão Angra, nobre majestade És para a humanidade Património mundial Oh, angra do heroísmo Com alto patriotismo Património mundial Contem páginas de glória Na nossa rica história Oh glória de Portugal És nobre confida ao guia Ainda tens a magia E você, o D.A. Artesia Terceira, leva os imigrantes O tudo um pouco ele filma Para vocês que estão distantes Verje vez Verde-atzia Eu quero pedir